E a escravidão mesmo que velada ainda é um problema em várias partes do mundo. É o que você vai ver no Outro Olhar de hoje. A direção é de Tabuene Guma. Você já se perguntou por que as pessoas que são descendentes de africanos estão em várias partes do mundo hoje? Na América Latina, Estados Unidos, Caribe, nas ilhas do Oceano Índico, no Oriente Médio e até mesmo na Índia? Há centenas de milhares de anos, os primeiros seres humanos deixaram a África, nosso continente de origem, para povoar o resto do mundo. A resposta para a nossa questão, porém, nos leva a um período não tão distante, doloroso e que ainda afeta a imagem que muita gente faz dos africanos e de seus descendentes. A escravidão é uma instituição universal. Em outras palavras, ela existiu de várias formas em muitas culturas e sociedades. Esses escravos triunfaram depois de serem oprimidos por muito tempo. Eles responderam à violência e à vida desumana com resistência. Resistência física. Incontáveis revoltas como a do Haiti, Primeira República a aplicar a universalidade dos direitos humanos. Resistência diária através de mil truques para minar o sistema escravocrata. E, principalmente, resistência cultural, através da dança e da música, da religião e da língua. Eles provaram que a falta de humanidade e a barbárie não eram características daqueles escravizados por meios da violência, mas dos opressores. O comércio de escravos e a escravidão são agora coisas do passado. Mas eles deixaram em seu rastro o racismo, um veneno resistente que assola nossas sociedades até hoje. Desde 2001, o comércio de escravos e a escravidão são reconhecidos como crimes contra a humanidade no direito internacional. Mas isso significa que a escravidão não existe mais? Será que não tomou outras formas menos evidentes, enquanto ainda transforma seres humanos em propriedade uns dos outros? Ações para combater as novas formas de escravidão, o racismo e a discriminação racial não acabaram. São tomadas todos os dias em grandes organizações internacionais, como a Unesco e até mesmo no pátio da escola. Uma coisa é certa, todos nós podemos fazer a nossa parte e, assim, ajudar a fazer do mundo um lugar mais justo.